Oi galera, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui desse livro, O Negócio do Século XXI, que é justamente sobre a nossa indústria do marketing de rede. São dois livros que eu gosto de estar colocando aqui no vídeo, que eu sempre carrego como referência do nosso trabalho, da nossa indústria. Um livro aqui, do Robert Kelsak, muito bem conceituado no mundo das finanças, e outro livro, Os Novos Profissionais, de Charles King, que tem doutorado em Harvard, e é professor de marketing na Universidade de Illinois, em Chicago. Livro Os Novos Profissionais, o Marketing de Rede, como a nova profissão de relevância. E nesse livro ele cita em número um do mundo a empresa Amway, em primeiro lugar no livro dele. Bom, nós vamos falar aqui sobre idiomas diferentes. O próprio livro, O Negócio do Século XXI, ele demonstra isso. Pessoas do lado esquerdo, daquele quadrante, são pessoas que estão trocando tempo por dinheiro a vida inteira. Não importa a sua profissão, não importa o seu emprego, você sempre está trocando tempo por dinheiro. E a linguagem, para as pessoas que passam para o outro lado do quadrante, é uma linguagem diferente. É uma linguagem, é um sistema educativo, onde muitas pessoas, quase todas as pessoas, nunca tiveram, no ensino tradicional, nunca tiveram esse modelo de sistema educativo que ensine valores para que você possa ser livre. E é isso que a gente aprende aqui. Através do sistema educativo de áudio, livros, eventos, a gente aprende a transformar nossos valores que estavam do lado esquerdo para valores que possam nos levar ao lado direito do quadrante. Através de livros, eventos, contato com pessoas dessa indústria, você vai passar a se transformar, a ter valores diferentes. Valores como integridade, valores como caráter, valores como coerência, você fazer aquilo que realmente é coerente. Sabe? Você ser verdadeiro com você mesmo, você ser mais corajoso. Os pilares da nossa empresa, liberdade, família, esperança, recompensa, são valores que a gente não aprende do lado esquerdo do quadrante. Valores aqui como união, valores aqui como confiança, vários valores que muitas vezes a gente não consegue do lado esquerdo do quadrante. Como aprender para você ganhar dinheiro? não te ensinam aí fora como ganhar dinheiro? Você vai para uma universidade, depois você sai, e você não sabe como ganhar dinheiro. Então, por isso que você vai trabalhar para alguém. Porque os empregados não sabem ganhar dinheiro. Então, esse é o grande segredo. Os valores, que você passa a construir, a aprender, através desse sistema educativo. É muito mais fácil. Você está reunido com pessoas que falam o mesmo idioma. Mesmo já falando, não é tão fácil. Imagine se não estiver falando o mesmo idioma. Não bate a ideia. Enquanto muitas pessoas estão falando de crise, nós estamos falando de liberdade. Não bate. É fantástico, pessoal. Passe pelo processo da transformação. É verdadeiro. É de dentro para fora. vale a pena. Succedo. Tchau. Tchau.